Orelândia Oi 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 Orelândia Bom dia cachorros O pessoal pediu para ficar mostrando vocês nessa área índia Vocês estão me amassando Agora quando você vai descer da índia Humm desceu A chuva resolveu dar uma trégua Mas acho que não preciso nem regar Os tomates Tá dando bastante O morango A gente vem aqui e come tudo Mas ainda temos dois aqui Um aqui atrás Um aqui mais tomate Um aqui Agora sim, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 11 de junho Hoje eu vou fazer a janta Quando eu voltar do serviço Então agora de manhã eu tô aproveitando Tô dando uma geralzinha Passando pano nos móveis E vou passar o aspirador Uma coisa bem rapidinha Eu encontrei a conta de água e luz E vou mostrar quanto que a gente gasta aqui Pra vocês, pra quem tem curiosidade Mais ou menos saber o preço Esse daqui é a conta de água Aqui a gente paga Dois em dois meses, né? Então veio aqui, ó 11.320 No mês passado eu não paguei Esse mês eu vou ter que pagar Então, e lembrando que são uma família de cinco pessoas E no mês passado a gente viajou Ficou uns seis dias fora, né? Mas esse aqui é o valor Aqui a gente vai ter que pagar Mais ou menos vem isso mesmo, né? 11.360 Agora eu vou mostrar pra vocês a conta de luz Aqui já é a conta de luz A conta de luz vem todo mês E em casa a gente só usa luz Geralmente tem luz e gás Mas essa casa aqui é só de luz E vamos pagar Esse mês tá um pouco mais barato Geralmente vem 18, 19 Mas como a gente ficou Quase uma semana fora da viagem Então vem um pouquinho mais barato 15.008 Aí tá falando do horário que gasta mais A gente gasta mais à noite 6.700 Então é isso Só por curiosidade O preço que a gente paga aqui no Japão De água e luz Lembrando que muitas casas, apartamentos tem gás Já voltei do serviço E vamos começar a fazer nossa janta Vai ser bem rapidinho Vou fazer um hambúrguer E aqui temos a carne moída Um tempero pronto Esses de quinoa Uma cebola, pimenta do reino Maionese, um ovo E agora eu vou colocar aquela farinha de pão lá Farinha de rosca Só pra dar uma consistência Pra na hora de fazer o hambúrguer Então vai ser bem rapidinho Aqui já tá o feijão pronto Porque eu já ainda tenho que sair Fazer compra Porque eu quero fazer meu tempero que acabou Colocar um pouquinho aqui Eu vou tudo no olhômetro, tá? Mas aqui tá Amassar e fazer os hambúrguer agora Então eu falei pra vocês aqui Aqui tem uma cebola ralada Essa parte aqui é a cebola Um ovo inteiro Um ovo inteiro Carne moída Esse pão Com essa farinha aqui de pão Maionese Um caldo quinoa E pimenta do reino Só isso Agora vamos fazer A farinha eu vou colocando Se isso ficar mole Eu coloco mais Coloquei aqui já pra frissar Agora vou ter mais dois aqui Ainda tá claro Antes de levar E de marmita Maionese No trabalho dela Tentando o feijãozinho aqui do lado E ó Bem rapidinho Feijãozinho E ainda vai sobrar Pra ela levar E de marmita Aqui ó Prontinho pronto Rapidinho Simplesinho E feijão Pra quem quiser Já jantamos Já fiz a minha esteira De meia hora E agora sim Estamos indo lá Pro mercado Ainda não sei As meninas vão querer junto Não sei qual que elas decidiram Qual mercado elas vão ir Mas eu só vou comprar Algumas coisinhas E eu mostro pra vocês Um pouquinho do mercado Aqui do Japão Também não Começa a chover A gente vai aqui ó No Beixa O de 5 É um dos mercados Mais baratos Que vende aqui no Japão Mas não tem todo o Japão Vamos lá comprar Já tem aspargo Pra fazer Abobrinha Que cara Uma abobrinha 170 Tá quase pra fechar Porque aqui fecha 8 horas Olha as pobreza Das frutas aqui Essa parte Eu sempre falo do Brasil Fruta vermelha E aqui Banana É isso Bem pouquinho Então Que laranja Tinha Olha quem encontramos E a lança Lançou dia 9 Né Aí ó Coca-Cola Transparente Com limão Quando vai pra experimentar Ah só não Porque Não foi bom Não tem cara Coca-Cola Sem nada A parte de congelado Tem bastante Eu vou pedir pra mim Comprar um desse Pra ela colocar Com limão Com limão Uma caninha Uma beijinha Uma beijinha E tá baratinho Tá 128 Doito 128 Que imposto Uma variedade Só de congelado Já fechou tudo Deu oito horas Já vai fechando Agora eu vou voltar pra casa Eu vou mostrar pra vocês As comprinhas E a chuva Deu uma treco Chegamos Já então aqui Tá as comprinhas Rapidinho Esse aqui É aquele descanselado Que eu falei pra vocês A dor vai misturinha Nos bentô Pernos oito Sovete De morango e chocolate Muito bom Muito bom Esse sorvete aqui Esse aqui Que as meninas pediram Ai que Natália De morango Suco Pêssego Comprar Laranja Mix Esse aqui Que a tia gosta É um chá de uva Ah não De maçã Açã verde Tchau Vagem Mix De legumes De um dentô Essa bolinha Que a Natália Ia pedir De maçã Esse chocolate Que é uma gostosa Tem uva passa Dentro Limão Que a Natália Que é cada leite Ah Natália Que é aquele Queijo de novo Então eu vou deixar Fazendo hoje à noite Atum Esse aqui Que é Sabá Esse peixe No shoyu No shoyu Natália Azeite Cebolinha Vinagre Pudim Esse aqui Eu quero experimentar Esse pouco aqui De coco E o teramilha Acho que acabou O que você está comendo Mário Agora vamos experimentar Isso aqui Abre aí Tchau Vamos ver Tem gosto do que Essa coca cola Transparente Com limão Eu já tomei um Só a coca Mesmo Agora vamos ver Esse aqui Coca com limão Eu não Eu não sinto gosto da coca O mau gosto do limão Eu sinto O que vocês acharam Que é beco Muito gás Não parece coca cola Parece Parece mais sprite Parece mais sprite Parece sprite Coca cola não O que você achou Uma Vai ter muito gás Dá um gole A mãe achou doce A Natália achou azedo Parece sprite Com muito gás Tá Então é isso Agora eu vou guardar Terminar aqui De fazer as coisas Se você gostou Já sabe Deixe seu like Se é a primeira vez Se inscreva no canal Beijos Que Deus Até amanhã Bye A rota Tchau Já tomei banho Estava editando O vídeo Comendo aqui Esse poke aqui De coco E é muito gostoso Vem dois saquinhos Desses aqui Mas vem pouquinho Tem dois Quatro Seis Eu comi Sete Em cada saquinho São todo 14 Mas é bem gostosinho Tem essas lasquinhas De coco Bom Gostoso 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 E esse outro aqui Com passas Chocolate Passas Yacute Né Então é só pra Você que tem gente Que gosta de ver Os doces Aqui do Japão Mas esse aqui é o melhor E esse aqui é o melhor